O DESFILE DOS BICHOS Texto, Elisabeth Viana Em uma clareira, no meio da floresta, os bichos vão se encontrar para desfilar. Um visual diferente cada um vai demonstrar. E o mestre de cerimônia dessa festa já avisa com o microfone na mão. O desfile vai começar! exclama o pavão. Lá vem o macaco vestido com roupa de saco. Ele pula, faz careta e muita macacada. Vem com cacho de banana. Ai, mas que mancada! Come e joga as cascas para todo lado. Que sujeito mal educado! As cascas são para o lixo, não para o chão, seu porcalhão. Depois vem a coruja, sonolenta, com óculos grandes de sol. Vem ainda bocejando, enrolada no lençol. Está esperando a noite chegar, para os óculos tirar. Porque durante o dia, não consegue enxergar com o sol forte do céu. Desfilando de mansinho, lá vem a jacuatirica, com uma saia de chita. Vem toda enfeitada. No pescoço, uma fita amarelada, amarrada. Ela espera ser aplaudida por toda a bicharada. Rastejando de ré, lá vem o jacaré, abrindo o seu bocão. Vem usando camiseta regata, com curta gravata, bota de couro e cueca samba canção. Quanta inovação! A garça ficou sem graça quando viu o jacaré, com medo de ser devorada. Agora, vestida com saia de flores, com pétalas de muitos tamanhos e cores, a pequena cobra coral desfila seu olhar fatal. Seu visual listrado e floral, até que não ficou mal. Lá chega o cavalo, vem de longe a galopar. Por onde passa, faz um escarcel. Correndo atrás do seu chapéu, que o vento leva pelo ar. Desse jeito, como vai desfilar? O gambá veio ao evento vestido de pijama. Ainda não se assiou desde que desceu da cama? A organização decidiu. Ele só vai desfilar quando um bom banho tomar. No desfile, o pré-á foi confundido com um rato que roeu a roupa do lampião. Ficou tão ofendido com aquela acusação, que foi reclamar para um misterioso pavão. O desfile terminou com o ronco do trovão. Pá! A bicharada se espalhou na maior agitação. Acharam que o barulho só podia ser a assombração. Uma linda história era uma vez. Uma linda história era uma vez.